2, 2, cara Caralho, mano, é lufada Caralho, vai ficar muito foda Que isso Essa porra Caralho, vai ficar muito foda Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Salvou, monstro Caralho Meio, meio, gente Caralho Perdi o ace, né Tá, tá rushando o orb C4 aqui Voltaram Ela achou bomb, viado, ela tá vindo bomb, a gente Olha o timing, mano Dois corredores, tá Dois corredores 3x1, guys Tenho um Boa, GG, guys Refusa Eeeew Ah, porra, assinante de cinema Tô mano Eu tô jogando Ah, ons Ah time boa Nós vamos lá Entraram Entraram Ai, esses são gêneros Gêneros dá pra ver Vcp lá, vcp lá Tô desgraçando banho aqui, guys Vcp... Vcp... Ah, que isso! 140, 140, vamos lá também Batei um, boa Um tiro só, um tiro só, 146 Mano, tomou tiro Temos HS, vamos lá Boa Vcp... 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 Vcp Vcp... 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 O que é isso? 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 O que é isso?